Desculpe, senhora, se eu sigo viagem Passei por aqui de passagem Meu jeito amoroso não quis te enganar Não era pra te apaixonar Não foi aventura, loucura, mentira, miragem Vento vadio é que fez meu barrio perder o mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Não sou feliz Se me deixo criar raiz Bom dos trabalhos E a vida é o revés Agora, senhora, são tantos anseios Promessas de amor delirantes Depois, agonias, silêncios, receios Mistérios só dos navegantes Não foi fantasia, feitiço Suspeita, apresságio O vento vadio é que fez meu barrio voltar pro mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Eu não vim pra ficar Eu não vim pra ficar Não sou feliz Se me deixo criar raiz Não sou feliz Se me deixo criar raiz E a vida é o revés E a vida é o revés Agora, senhora, são tantos anseios Promessas de amor delirantes Mais tarde, agonias, silêncios, receios Mistérios só dos navegantes Não foi fantasia, feitiço Suspeita, apresságio O vento vadio é que fez meu barrio voltar pro mar Por isso, senhora, perdão Eu não vim pra ficar Era mais mau Pero eu não te quero Eu não gostei O trasebrando como asiguras Que Os Com Amém.